A história é de dois meninos que entraram na floresta e encontraram um poço. E quando eles olharam para o poço, de dentro saiu um lobisomem que foi atrás deles. E aí a história para aí. Aquela história daquele maluco que era mentiroso caiu no poço e ficou gritando, ah, o lobo, o lobo, e não quero o lobo. Ô, seu Gundarin, coloca no chão, por favor, essa caixa. Qual a finalidade, pequena lebre? Parei o que sei fazer de melhor. Partindo do princípio que eu te conheci agora, o que seria isso? Eu começo a fuçar assim rapidinho na minha mochila, assim. Eu nunca fui de bater bem. Mas eu sou muito bom com as mãos e eu tiro o meu kit de Ladino. Tá, eu faço lá o comandinho no meu controle e a caixa... O meu artefato deposita a caixinha na frente da lebre. Antes de encostar, mestre, eu gostaria de dar uma investigação, ou o que o senhor achar melhor, para ver se não tem nenhuma armadilha ou algo que possa ser um gatilho para algo pior. Eu não tenho certeza como funciona na quinta edição, então. Não, pode fazer a investigação. Pode fazer a investigação para... Eu não encostei ainda, só estou na frente, assim, com os meus ganchinhos, assim. Nada que remeta a perigo. Então, tipo, não tem armadilha, está tranquilo, está favorável, só meter a mão. Eu acho que nós podemos tentar abrir. Eu dou um passinho para trás e coloco as minhas mãos para trás, assim. Você não vai abrir, não? A minha parte eu já fiz, que foi saber que não tinha nenhum perigo. Agora vocês fazem a outra. É só girar a manivela. Tá bom, você afasta aí que eu vou girar. Beleza. Vai girar a manivela. Deixa o grupo se afastar de mim. Eu me afasto e impunho o escudo e coloco ele na minha frente. Beleza. Você começa a girar a manivela. Quando você girar a manivela, você tem que fazer uma força para girar. Porque ela não está... Parece que o negócio está emperrado. Faz um teste de força aí. Mas você está muito ansioso por girar essa manivela. Ah, nossa. Ele está feliz demais. A cada frase que ele fala, ele está rindo. Eu tento, eu tento, mas não dá, gente. Eu tento, mas não dá. Não, mas aí eu falo. Aurelândia, se não quer que eu faça uma proteção para você, vai que explode aí na sua cara. É, pode ser interessante. Pode fazer, quer fazer, pode fazer a proteção. Pode ser interessante. Da última vez, a proteção foi bem útil. Foi bem protetiva. Foi mesmo. Eu defendi enquanto eu baquei. Beleza. Hã? Beleza. Então, como de praxe, sobe aquele círculo negro em volta do... Vem aquela... É um cilindro, né? Sobe um cilindro negro que fica em volta de você. Aí você escuta um clique quando você... Esse clique é de você conseguir encaixar o negócio. Quantas voltas você vai dar? Quantas for? Não, não. Eu estou te perguntando quantas voltas você vai dar. Quantas voltas é o negócio de deixar até parar de deixar. Ah, você vai rodar até ele parar mesmo. Então, beleza. Você começa, aí ele começa a tocar aquela musiquinha. Ele vai girando. Se você parar de girar, ele para de cantar. Então, você vai girando. E aí, conforme vai acontecendo, você começa a ver que as figuras, elas começam a se mexer. Estavam em volta. E aí vocês veem, começam a ver que, na realidade, não era um lobo que estava lá. Era uma criança disfarçada de lobo que foi atrás dos meninos. Para enganar toda uma aldeia. E conforme você vai girando, aí você vê que chega uma hora que os aldeões vão atrás dos meninos, pegam os meninos e jogam dentro do poço. Falei que é a história do mentiroso lá. E aí, quando eles chegam lá e afundam todo mundo, a porta de cima abre e sai uma cabeça de lobo de dentro. Tentando te assustar. Ela consegue. Ela consegue me assustar. Joga a caixa assim, todos os passos para trás. Primeira coisa que você repara, que realmente é uma cabeça de um lobo. Que estava dentro dessa caixa. Como a cabeça estava dentro da caixa, não faz muito sentido. Porque a cabeça do lobo é maior que a caixa. A caixa é mágica. E tem um papelzinho caindo assim, tipo, no dente do lobo. Vai ler? Eu pego, senhor. E está escrito assim. Se não é divertido, não é blinks. Não, é o quê? Se não é divertido, não é blinks. Eu volto assim, macho para o grupo. Eu olho assim, mas sim. Não foi tão divertido quanto o criador imaginou, né? Que porcaria é essa caixa. Eu ouvi...